Alô Brasil, alô Brasil, meu Brasil, nosso povo do universo está começando mais um programa. Venha você, venha, venha para a arte multicultural. Hoje estaremos recebendo vários artistas. Teremos aqui Peneira e Sonhador, teremos Lécio Germano, Sandra Viana e Carlos Galdino. Com vocês, Peneira. Prazer, Peneira. Prazer, tudo bem, Anicano, tudo bem. Aí, povo da minha terra, agora com vocês, Sonhador. Prazer, Anicano, conversar com você e estou muito feliz. Maravilha. É isso aí. Então, Peneira, fala para nós, você é de que estado? Eu sou de Pernambuco, sou de uma cidade chamada Timbaúba dos Mocóis. E você, Sonhador? Sonhador é Alagoano, a cidade é Cajueiro. Há muitos anos morando na cidade de São Paulo. E me sinto feliz aqui estar nessa caminhada do repente, da embolada. E você vem da terra da cultura, né? Corretamente. Cultura até de sobra, viu? Ô, Peneira, como é que vocês tiveram essa ideia de se unirem, formar uma dupla? A ideia veio de um bate-papo, a gente cantando na Praça da Sé com outros emboladores. Aí, um foi trabalhar, o outro sumiram, viaram. Ficou só eu e ele. Aí, formamos a dupla, aí a dupla já tem 15 anos na estrada. Gravemos três CDs já, tá vindo o próximo agora, apoiado por Cajú e Castanha, né? Tá pra sair, tá vindo de Jumento, mas vem, né? E estamos na carreira, andamos fazendo um showzinho e trabalhando nesse ramo artístico, embolada, que meus pais já vêm de raiz, né? E a gente estamos aí há 15 anos na luta. E, sonhador, você também é compositor? Olha, eu componho várias músicas, né? Principalmente até música de ritmo de shot, né? Eu já peneira também, muitas músicas que tem no nosso CD, várias músicas até na nossa composição. E também nós gravamos música de outros cantores também, de outros emboladores, né? E nós também, cria também e faz a música também. Maravilha! Então, estamos fazendo, quantos CDs você já gravou, gravaram? Tem três CDs gravados, quatro tá saindo agora, esse ano. Como é que se chama esse CD? Esse CD agora vai ser, esse novo é, Peneira e Sonhador de Cara Nova para o Brasil. Maravilha, né? Falar de Brasil, né? Vai ser isso aí, Peneira e Sonhador de Cara Nova para o Brasil. É o terceiro CD da gente agora. Se Deus quiser, logo vai estar aí, né? Nas lojas, pelo Brasil. Sabe que vocês escolheram bem o nome, né? Mais do que nunca, este programa valoriza a cultura brasileira. Eu, beleza, então, filho, estou satisfeito a participar da cultura, já que eu mexo com cultura. E é isso que a gente tem que procurar onde tem raiz, onde tem projeto, onde tem TV de cultura. Onde tiver cultura, a cultura é a nós mesmo. Estamos no meio, né? Principalmente aqueles que incentivam a cultura, né, Nicanor? Isso é que é importante. Por isso que nós falamos para vocês, venha para a arte multicultural, venha, 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 porque nós queremos somar e jamais dividir. Isso é lindo, é essa? Muito bem. Isso aí é uma palavra de motivação para Peneira e Sonhador. Então, a gente gostaria que vocês deixassem o endereço de telefone, e-mail, né? É, o telefone, o meu telefone, né, é residencial, é 3783-2106 e também tem o celular que é 8215-9601 e o Peneira vai dar o dele. É, meu telefone de contato é 011 São Paulo, 5626-6172, é o residencial. Tem o telefone celular, cadê, dia, noite, que não para, né? 9180-8225, é para o pessoal ligar, contatar a dupla de embalador, que nós já está lá. E, Nicanor, e não esquecer, o e-mail, né? Eu e Maio, é esse nome mais famoso que existe, é chamado Emaio! Ah, é isso aí, então, peneira e sonhador, arroba, rota e-mail, ponto com, pronto. Não esqueçam de contratar a Peneira e Sonhador. Isso, né, muito bem. Agora, a gente gostaria que vocês falassem desse projeto aí, parece que está havendo aí uma ideia de parcerias no momento. Pois é, um rapaz me ligou, inclusive ele está por aqui, né, daqui a pouco ele aparece. Quem sabe ele aparece, né? Era bom ele aparecer, né? Ele quer colocar a dupla nesse projeto, eu achei uma boa ideia, porque onde tem cultura, cordel, palestra, tem que ter uma embolada também, para alegrar a plateia, né? Porque a embolada é o humor hoje em dia, onde nós vai, o povo pede bíceps, dá palma, dá parabéns. Então, a Pai me convidou e eu vim conhecer também meu amigo de Canoa, que eu não conheci ainda, né? Maravilha! Tenho o maior prazer de estar com vocês e a gente está com a intenção de ir tocar o barco para frente com esse projeto que está surgindo agora. Então, a gente fica muito feliz com a presença de vocês e, como diz o ditado, o Brasil e o Universo estão esperando esta bela dupla. Então, vamos lá. Com vocês, aquele somzão. O Brasil é meu lar, terra boa que eu nasci, aonde eu aprendi, leite, escrevi e cantar. O Brasil é meu lar, terra boa que eu nasci, foi aqui que eu aprendi, leite, escrevi e cantar. O Brasil é meu lar, junto a Manoel Peneira, vou cantar igualizado, limpiei no roçado e agora eu vivo a rimar. Quero cantar ao teu lado, para o forro brasileiro, na toada, no pandeiro, no coco e no linguajar. É cada um com um pandeiro, cantando para o Brasil, debaixo do seu daninho e vida boa é batalhar. Bateu com firito em mil, canta eu, canta você, é no A, no R, no B, é no B, no M, no A. Eu vou cantar, vou dar prazer, sou filho de Algui, por sua, ao lado do U de Cano, que tá em primeiro lugar. Sou caba trabalhador e o velho pernambucano, repetista conterrano, homem pra qualquer lugar. Foi quando eu estou a lá voando, limpiei no roçado, vivendo do arugado, hoje eu vivo a te rimar. Eu quero cantar ao teu lado, que eu nasci dentro do mato, comendo carne de pato, nitimba ou beabá. Eu já ganhei campeonato, lá na terra nordestina, namorei com Geraldina, Daniel e Guiomar. E tudo eu sei, ninguém me ensina, canta eu e canta tu, é Recife, é Caruaru, é Limoeiro e Gabatá. Eu sou da terra, da pitua e do forró e do chachato, de vaqueiro, bom de gato e de nega pra faia. Eu canto a guina, eu canto o lado, eu canto o lado, eu canto a guina, cantou pra cantar manginha e eu canto sem manginha. Olha a cultura nordestina, tem que ser bem desligada, nunca notar na parada e nós dois vamos envolver lá. E obrigado camarada, divulgando a cultura dentro da literatura, eu sei o erro de tudo. Eu chupei tanta rapadura quando eu era menino, jogava pedra no sino e apalhei pra me banar. O padre bate no sino e a gente bate pandeiro, nesse país brasileiro tem tudo que precisar. Para o nordeste brasileiro, nós temos cultura de sobra, é cobre pulindo, cobra na manteira de rimar. Vamos fazer a manobra, meu amigo Niconoi, convidou os cantadores, tá aqui, vamos cantar. Olha o Brasil é meu lar, terra boa que eu nasci, foi aqui que eu aprendi, leio, escrevei e cantar. O Brasil é meu lar, terra boa que eu nasci, foi aqui que eu aprendi, leio, escrevei e cantar. O Brasil é meu lar. Isso aí. Mas maravilha, maravilha, maravilha. Obrigado, obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, esse tempo. Mais uma, né? Porque a gente sabe que o público vai pedir mais uma, né? Vai pedir um beijo. Porque eles vão ligar aqui no nosso programa e vai pedir, né? Ah, com certeza. Vem nele e sonhador. Mais uma, pelo amor de Deus. Mais uma? Vamos lá, sonhador, vamos fazer mais uma. Vou cantar, vou cantar, quem canta mata a saudade, quem boa quer liberdade, quem trabalha é pra ganhar. Vou cantar, vou cantar, quem canta mata a saudade, quem boa quer liberdade, quem trabalha é pra ganhar. Vou cantar, vou cantar. É uma grande anota a saudade, desde o tempo de menino, com o meu raciocínio, eu sei o que é, irmão. Eu sou caboclo nordestino, reprendista brasileiro, através do meu pandeiro, eu abri a boca e canto. Eu canto para o companheiro, para a solteira e casado, para o caboclo do roçada, aí é que eu sei o irmão. Eu quero cantar a teu lado, eu quero cantar meia hora, e mulher feia só namora, quando as bonitas não estão. Vem comigo, não tem demora, eu quero o claro da luz, e a bênção de Jesus, que ensina a nós cantar. É ele quem me conduz, quem me dá a salvação, e muita força no pulmão, pra todo dia eu cantar. Aí ele dá inspiração, para aquele que é poeta, e o homem quando é profeta, ele tem que fazer pregar. E a minha fé é completa, de poeta nordestino, desde o tempo de menino, que eu aprendi a esbolar. Eu pra cantar sou bom menino, eu canto coco, embalo o coco, repondo o coco no corpo, tiro o coco sem quebrar. Eu canto muito, eu canto pouco, e canto pouco, eu canto muito, quando eu morrer sou de fonte, a terra é quem vai gozar. Rola ninguém, eu não pergunto, eu vou, eu volto, eu viro, eu venho, eu pego, eu dou, eu tiro, eu tenho, eu duvido a rima quebrar. E eu sei que tu canta bem, e eu vou do mesmo jeitão, é mangara, mangama, mamão, é melão e maracujá. E pode arrochar o baião, e pode arrochar o pneu, e o mesmo seu cilindelo, é o mesmo seu cilindro. E bato o oito é tudo meu, e se remexe em minha frente, ou você canta arrepende, ou sou o meu rolo em pegar. Eu vou cantar, vou cantar, e quem canta mata a saudade, quem voa quer liberdade, quem trabalha pra ganhar. Eu vou cantar, vou cantar, e quem canta mata a saudade, quem voa quer liberdade, quem trabalha pra ganhar. Vou cantar, vou cantar. Maravilha! Por isso a gente tá formando o elo da corrente. Uma corrente, ninguém segura. Ninguém segura. Nós somos mais fortes. Obrigado. Viva o Brasil! Viva a nossa cultura! Viva a cultura! É nóis, Nicanos. Parabéns para a Temeira e sonhador. Obrigado, Nicanos. Até rimou, viu? Até rimou. Maravilha. Obrigado. Olha, foi um prazer contar com vocês aqui. Esperamos mais vezes e que vocês façam muitos shows. Obrigado de coração do Peneira e da dupla, Peneira e da dupla, precisando, a gente tá em disposições para divulgar a cultura e espalhar por esse Brasil imenso, que esse Brasil é nosso e ninguém toma. E eu agradeço mais esse incentivo grande que você tá dando para a dupla, Peneira e sonhador, que você faz parte dessa cultura e cultura é Brasil e Brasil é nóis. Maravilha! Que Deus o ilumine! Obrigado, Nicanos. Estamos aqui à disposição. Quando precisar, só ligar a dupla, Peneira e sonhador, está à disposição a vir cantar para o Brasil inteiro. E eu me sinto feliz também, Nicanos, por você incentivar a nossa cultura, porque cultura é Brasil e nós somos o Brasil e nós temos que estar aí na luta e mostrando a nossa cultura e você incentivando melhor ainda. Então, viva a cultura! Viva! Viva a cultura! Viva! Vejam, eu estava ali, agora estou aqui. E recebendo o Lécio Germano. Que prazer, Lécio, recebê-lo aqui. Igualmente. Eu que lhe conheço, ó, longos anos. Você não imagina. Fazer arte, cultura no Brasil não é brincadeira, é? Não é fácil, não é fácil. Mas então, Lécio, o que que levou você a fazer cultura? Na realidade, assim, é uma coisa de criança, né? Imagina que eu comecei imitando o Didi, né? As palhaçadas, os trapalhões, o famoso quarteto. E quando eu cresci, o tempo que passou, enfim, virei adolescente, jovem. E eu não imaginei que eu entraria, de fato, ser um profissional, ator, palhaço, enfim. E quando eu cheguei em São Paulo, eu disse, não, vou procurar uma oficina, curso, teatro. E fui logo me enturmando. E aí, isso foi em 98, 99, eu nunca parei, assim, encerrei, não. Sempre estou fazendo algum trabalho, alguma coisa. E o que nós ficamos sabendo de você é que, além de você fazer o palhaço teco, você criou outros personagens, não é verdade? Tem, tem. Eu sou Chico, sou Chico Bom de Prosa, é o Caipira. Eu fiz alguns trabalhos, evento aberto, festas juninas, né? Alguns trabalhos de teatro, como um personagem caipira. E sempre tem essa paixão pelo caipira, né? E, pelo que ficamos sabendo, você também se aperfeiçoou, né? Estudou um pouco mais. Fala um pouco desse estudo teu. Na realidade, assim, o teatro, para mim, sempre foi uma pesquisa. Eu não tenho uma formação acadêmica, mas eu sou um pesquisador. Eu participo de muitas oficinas, cursos de aperfeiçoamento, ou cursos específicos na área de cloud, palhaço. Enfim, e tem um trabalho, tem uma trupe, né? De São José dos Campos. E com essa trupe, agora eu montei um espetáculo. Hoje tem palhaçada. Então, a gente trabalha com sátira, com os números tradicionais de circo. E foi dia 14 de maio que passou, nós apresentamos num projeto no Centro Cultural Serraria, de Diadema. E estamos abertos para show, apresentações em escolas, parques, enfim. Mandando projeto para os editais aí das prefeituras, né? E é isso aí. Então, Lércio, fale para nós como contatá-lo, telefone, e-mail. Para show, para animação de festa de aniversário, tem o 56317532, São Paulo. Certo. E o e-mail? O e-mail tem o pitecoartes.gmail.com Fale para nós um pouco do teu projeto. A gente está sabendo que você está elaborando o projeto. Me parece que a dupla, por uma certa coincidência, né? A gente nem imaginava, né? A dupla que veio aqui diz que está contatando você para um possível trabalho em conjunto. Exatamente. Então, tem um projeto com a história do Caipira, que eu falei. O Sô Chico Bom de Prosa convida os seus amigos. Os seus amigos são repentistas, cordelistas, né? Trabalhando poesia de cordel, os cantadores populares. E a história do espetáculo, de forma bem resumida, ele conta a história dele. Lembranças do interior, saudades. E aí ele começa a falar da terra dele e tem uma poesia que fala da terra dele, da família, dos parentes. E sempre ele fecha com a poesia e convida alguém para também falar dessa saudade, dessa lembrança do interior, da terra natal. E é onde entra a dupla dos repentistas, né? Peneira e sonhador. Aí tem o Luiz Wilson, né? Que é da Rádio FM. E tem o Chico Pereira também, que é um poeta, né? De cordel, que está no projeto. E agora eu vou mandar até a semana que vem, é o prazo, né? Para estar mandando o projeto para o edital da Funarte. E vamos torcer para que seja aprovado e a gente venha fazer o espetáculo. Então, nosso povo, vamos torcer pelos nossos artistas, né? Pessoas como o Lécio, que lutam todo dia, né Lécio? É isso aí. E que trabalha com dignidade, respeito e amor pela arte. Valorize o nosso artista. Então, logo mais a gente vai pedir uma apresentação tua. Ah, com certeza. Não, é logo a seguir. Ah. É após o intervalo comercial. Tá bom, tá bom. Qual é o nome do personagem mesmo que você vai fazer? É o seu Chico Bom de Prosa. Pessoal, já, já com vocês, seu Chico Bom de Prosa. Prosa. Venham para a Arte Multicultural. Venham, venham. Patrocinem o nosso programa na tvvideolivre.com.br E-mail, nicanorjacintos, arroba yahoo.com.br Telefone, 1199499652. Oh, coisa boa. Oh, compadre. Oh, compadre. Que beleza. Que prazer imenso, recebeu o Caipira Bom de Prosa. E aí, o que eu gosto é de Prosa, é bater papo. Ah. Eu gosto de falar da minha sordade, da minha terra natal, dos meus parentes. O city é muito bom, né? O city é muito bom. Eu gosto do city. Eu gosto. Oh, compadre. Fala da galinhada. A galinhada. Ih, rapaz, nem te conto. É, tá. Ó, eu posso falar. Vou falar uma poesia. Pode ser? Ah, pode, pode, pode. A casa do meu avô. A casa do meu avô. A casa do meu avô até parece um exagero. Lá tem tanta gente, mas tanta gente. É igualzinho um formigueiro. Lá tem. Às vezes, a casa vive lotada. E às vezes, até o terreiro. É. E quando é Natal, Ano Novo, que a família tá reunida? É farra o tempo inteiro. É. E, ó, e pra falar em farra, eu vou falar da festa. A festa do meu avô. Mataram um boi inteiro, mas comeram também. É verdade. É. Olha, e pra assar, pra preparar churrasco, foi preciso três churrasqueiros. E sanduíche, dois padeiros. É. Pois, se não bastasse um boi inteiro, num fornalém, aquecido num braseiro, assaram foi doze galinhas, seis cabritos e três carneiros. É. Falando assim, você não acredita. Lá, casa do meu avô, mas tem tanta galinha. Tanta galinha. Que não cabe no galinheiro. É. Umas dormem nas árvores. As outras, dormem no puleiro. E de madrugada, quando os galos cantam, faz aquele fuzoeiro. Contando assim, ninguém acredita. Mas a casa do meu avô até parece um exagero. E aí, compadre, maravilha, viu? Compadre, vamos sentar um pouquinho? Vamos. Eu tô um pouquinho enferrujado, né? Mas que belezura o seu avô, que coisa engraçada. Pois é, mas é assim mesmo a casa do meu avô. E você quer ver? Nossa, aquilo, quando é Natal novo, é aquela farra, aquela bagunça. Mas vou falar agora da minha tia. Posso falar da minha tia? Pode. A minha tia é muito boazinha, sabe? Muito boazinha. Mas tem uma mania que chama a gente de bobo? A gente vai na casa dela. Ô bobo, chega um pouquinho, bobo. Ô bobo, quer tomar cafezinho não, bobo? Ô bobo, almoça, almoça. Aí se você não entra no almoça, você fazia desfeita, né? Pra ela, né? Aí a gente entra e tal, almoça. Aí você comeu lá um pouquinho? Aí ela, ô bobo, come mais um pouquinho. Aí você tá comendo muito pouquinho, bobo? Come mais. Aí você come, né? Aí terminou de comer, ela vem com um docinho. Um docinho, um docinho de coco, um docinho, leite de doce, né? Leite de doce. E aí oferece pra você. Aí você, né? Pra não fazer desfeita, você come, né? Aí você terminou de comer, ó, eu fiz só um pouquinho, né? Mas leva uma provinha pra sua mãe. É, fala pra ela que é só pra tirar o gosto. Aí eu pego, né? Essa culinha, o ombruizinho. Aí eu levo pra dar pra mãe. Aí quando você tá saindo no terreiro, ela pega e vê ele e fala assim. Ó, fala pra sua mãe que um urinho desse eu vou lá fazer só uma visitinha. Aí eu pego, eu pego, eu falo, ó, tia. Mas você tá querendo economizar até na visitinha, tia? Mas ela tem essa mania, é o jeito dela mesmo, assim. É, é uma graça, tia. Mas é engraçado, hein? Olha, eu fico preocupado com isso. Já pensou se ela dá mamão? Dá mamão? Ah, se der mamão a gente faz doce de mamão, hein? Ei, bobeira. Doce de mamão é uma delícia, não comeu doce de mamão? É, é uma delícia, mas se comeu um pouquinho. É, mas ela só dá só um pouquinho mesmo, né? Aí não tem problema. Quer dar só um pouquinho? Então, olha, é muito bom receber você aqui, compadre. Você não imagina o do outro lado da televisão. Ah, onde que é? Tá firmando esse daqui? Ah, essa daqui. Tá olhando lá, olha que coisa, meu padre. Eu fico até com medo, parece um zóio arregalado me olhando. Ei, parece que você tá chegando na casa de todo mundo. É verdade, as pessoas vão ver. Eu? É... Mas eu nunca tive um lugar assim, não, com um monte de aparelho, assim. Com um zóio arregalado pra cima de mim. Ah, compadre, eu acho que eu vou dar uma ideia. Qual é a ideia? Você é trabalhador, não é? Eu gosto de trabalhar, eu trabalho bastante. Olha, como você é trabalhador, você vai falar pro povo que você tem aquele imanil, imanil, e tem um telefone que é pra quem quiser chamar o compadre Chico pra fazer uma apresentação, né? Ah, sim. Mior ainda se tiver uma comidinha, né? Olha, a gente pode pensar em fazer uma feijoada, um sanduíche, né? Coloca umas linguiças no pão. A gente dá um jeito, né? A gente pode pensar nisso, né? Aí eu posso até, de repente, levar os meus convidados. Eu tenho uns convidados que falam poesia, que cantam arola, que batem pandeia. Eles estevem aqui, eles estevem aqui. Eles vão comigo, inclusive. Vão comigo. O... Peneira e sonhador. É, eu tenho boa memória. Boa memória. Você lembra deles. Então, compadre, maravilha, né? É isso aí. Pode... Pra me chamar? Pra eu ir? E levar todo mundo comigo? É 56317532. É. E o e-mail? Ah, o tarde do e-mail? É. Eu sei falar isso. Como é que é mesmo? É, que o Luxento fala e-mail. E-mail. Mas não é caipira? Fala como? É e-mail. É e-mail, né? Ou e-mail, ou... Ou a maio. É maio. Não é maio que é meio de maio. Mas é assim, ó. É pitecoartes.com.br Aí é fácil conseguir falar até. Foi até fácil. Não é, meus compadre? Nós acabamos de assistir seu Chico Bom de Prosa. E não foi bom? Maravilha! Agora, vocês vejam a riqueza artística do Brasil. Mas nós não vamos parar por aqui. Pois nós estamos recebendo aqui, com muito amor e respeito, Sandra Viana. Ô, Nicanor. Tudo bem? Ô, Sandra. Um prazer em recebê-la em nosso estúdio. Prazer. É todo meu. É uma maravilha estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho para esse Brasilzão lá fora, não é? Então, Sandra, eu conheço você desde a época do Café do Bexiga. Pois é. Eu estava chegando em São Paulo. Chegando em São Paulo. Exatamente. Acho que foi 2000, 2001. Eu estava chegando em São Paulo naquela época. Por aí. Então, o que que levou, assim, você a caminhar para o caminho musical? Eu acho que a arte é uma coisa, assim, de alma mesmo, né? Eu sou jornalista de formação, trabalhei na área comercial na minha cidade, tive restaurantes, bares, casas noturnas, esse tipo de coisa. Mas a arte falou mais alto, né? E foi aí que eu tive que vir para São Paulo mesmo naquela ânsia de abrir mais os horizontes profissionais, de escalar espaços mais altos, galgar parcerias, conhecer o pessoal do meio que está produzindo, enfim. Essa diversidade maravilhosa que a gente tem aqui na cidade grande. Então, Sandra, além de vários trabalhos que você vem fazendo, né? Fale dos teus encontros, das tuas parcerias musicais. É, isso é mágico nessa nossa vida, né? A gente acaba conhecendo, né? Colegas de afinidades e com essas afinidades acaba se criando muito. Tanto no lado de produção, produzindo, né? Eventos onde se agregam cada vez mais essas forças criativas, como as próprias canções, né? Que a gente acaba fazendo em parceria uns com os outros. A tendência é crescer cada vez mais. Se alguém aqui vai ficar famoso, né? Vai para uma mídia de grande, ninguém sabe, mas que a produção está sendo feita e ela não para, é constante. Isso é muito bom de sentir, de estar participando desse movimento. Sabe, Sandra, foi por esse motivo que nós resolvemos fazer um programa aqui chamado Arte Multicultural. Porque nós queremos a cultura de qualidade e com respeito à sua população. Os artistas realmente artistas, né? Aqueles que fazem trabalho e têm amor pela arte, né? E, então, não é por qualquer motivo que nós a convidamos, né? E, então, a gente gostaria de saber sobre os teus CDs, quantos CDs você gravou. Fala dos teus trabalhos. É, eu tenho um trabalho de carreira, lancei um CD em 2004. Chamo original. É um CD com 10 faixas. Dessas 10 faixas, 7 são composições, algumas parcerias. E duas músicas inéditas, né? Assim, de amigos, né? Tem uma música do José Paulo Paes com o Madan. Tem uma música do Zé de Riba, maranhense Zé de Riba. E tem uma música de Rui Ponciano, que é um compositor de minha cidade. E não pode faltar nesse trabalho. Fala pra nós. Você é de qual cidade? Sou de Mogi das Cruzes. Tá vendo? É pertinho. A terra do Caqui. Aqui do lado. É uma terra assim, olha, lá tá fluindo muita música, né? Sim, bastante. Existem movimentos culturais bem interessantes lá na cidade também. Por gentileza, o nome do CD, telefone e e-mail. Olha, o meu CD, esse primeiro CD, tá disponibilizado integralmente no MySpace. Porque eu já estou preparando o repertório para o próximo, então eu já disponibilizei o primeiro. Mesmo porque se esgotou, né? Eu fiz uma tiragem pequena e esgotaram-se. E agora, só se eu regravar de novo, isso requer, acaba ficando mais caro. Então, as pessoas que quiserem podem estar acessando lá, www.myspace.com.br Sandra Viana com dois N's. E o CD tá todinho lá disponibilizado. Até eu estar lançando o próximo trabalho. Distinto público, não esqueçam, valorizem os artistas do Brasil. Exemplo de Sandra Viana. Sandra, fale pra nós. A música que você vai cantar, você tá pensando que você só vai dar entrevista? Nós queremos ouvi-la. A música que você vai cantar, 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 você vai cantar. Em cores vivas, reluzentes, perfumando tudo, todo e qualquer ambiente. A música que você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar, você vai cantar. A música que você vai cantar, 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 você vai cant A cama velha, a cadeira torta A goteira na sala, o culpinho na porta A incessante luta do mar com as rochas Ao cheiro denso e espesso das algas Ao calor das chamas das minhas velas Ao canto dos pássaros no meu jardim A um domínio macio que posso sentir E se transporta Aos átomos todos à minha volta Ao cheiro denso e espesso das algas A incessante luta do mar com as rochas A um domínio macio que posso sentir Você aqui sempre a cantar Sempre a sorrir Você aqui sempre a chegar Sempre a partir Você aqui sempre a cantar Sempre a sorrir Você aqui sempre a chegar Sempre a partir Mas sempre aqui É, e por isso que nós somos arte multe Eu não sei o que eu sou Eu não sou o que eu sei Às vezes dentro Às vezes fora da ordem da lei Eu não temo mais a morte A gente morre a cada instante Se não morre logo agora Morre lá mais adiante Observe bem as flores Que florescem por flores Sem porquê Sem saber de si As flores florescem por flores Mas flores cromadas Não são assim Eu não sei pra onde vou Onde é o meu lugar Eu danço a dança das estrelas E o fogo é Deus em mim Que me importam as teorias Os filósofos do poder O importante é o amor E o bem querer Observe bem as flores Que florescem por flores Sem porquê Sem saber de si As flores florescem por flores Mas flores cromadas Não são assim Eu não sei pra onde vou Onde é o meu lugar Eu danço a dança das estrelas E o fogo é Deus em mim Que me importam as teorias Os filósofos do poder O importante é o amor E o bem querer Observe bem as flores Que florescem por flores Sem porquê Sem saber de si Não são assim Não são assim Não florescem por flores Sem porquê Sem saber de si Não são assim Maravilha Sandrinha Obrigada Maravilha E vocês fiquem sabendo Que a Sandra vai mais volta Porque trabalho bom É aqui Nós queremos Trabalhos bons Aqui Porque nós queremos Falar com o coração O coração O coração de quem ama A paz Que tem amor Cultura Que deseja o bem Para o outro Por isso Sandra Viana Voltará Com todo prazer Sandra Viana Parabéns Que maravilha Obrigada Foi um prazer estar aqui Com vocês A tua música é muito linda Por isso Você faz parte Do elo da corrente Oh Nós queremos somar Culturalmente E mostrar pro Brasil Que existem boas músicas Para serem ouvidas E aqui É o teu lugar Muito obrigada Obrigada gente Beijo Tchau tchau Pessoal Eis que estou aqui de novo Porque vocês sabem Arte multicultural É persistência Fazer cultura É lutar Todos os dias É ou não é Galdino? Com certeza Prazer em recebê-lo Prazer é todo nosso Muito obrigado pelo convite Tá É um prazer também Receber o Jair Matos Tudo bem Como é que você está? Beleza? Beleza? Então A gente recebe dois jovens aqui Que fazem cultura, né? Com certeza Que está todo dia Amassando barro Para fazer o povo Entender o que é arte É ou não é Galdino? Com certeza Estamos aí na luta, né? Batalhando com arte No dia a dia Na cidade como São Paulo Não é fácil Mas tem muita gente nessa batalha E nós estamos inseridos nesse contexto Fala um pouco da tua origem Como é que você chegou a São Paulo? Olha só Eu fui criado em Pernambuco Mas nasci aqui na cidade de São Paulo E fui criado na luz de um candeeiro Sem energia elétrica Sem acesso a muitos livros Sem acesso a outras oportunidades de crescimento Mas mesmo assim O rádio foi um dos grandes influentes Ivan Bulhões A Rádio Liberdade E aí Nós começamos a trabalhar a cultura Vindo para São Paulo E trazendo toda essa gama De assuntos De textos De poesia Sonoridade para São Paulo E trabalho isso Hoje aqui na cidade de São Paulo Há quanto tempo você está aqui em São Paulo? Eu não vou entregar a minha idade, né? Mas vamos lá 15 anos eu estou na cidade de São Paulo 15 anos, né Galdino? Interessante Você chega lá na Zona Sul e fala assim Você conhece o Carlos Galdino? Conheço Aí você chega lá na Zona Norte Conhece o Carlos Galdino? Conheço Então, Galdino, parabéns Você está conhecido na cidade inteira Na cidade inteira Olha, isso é fruto Nós começamos a trabalhar em oficinas De poesia, oficinas literárias Eu cheguei aqui com um caderno embaixo do braço E eu queria ser escritor Porque eu achava que escritora Aquele cara, né? De terno, gravata Aquele cara Que se eu falasse o português errado Alguma coisa Ele me mataria, né? E não é nada disso O escritor É a pessoa que Tem sentimentos E coloca no papel Algumas pessoas Tem menos facilidade Ou mais facilidade De fazer isso E aí eu tinha o sonho de escrever livro Coloquei o caderno embaixo do braço Veio para a cidade de São Paulo E vou escrever um livro Vou ganhar dinheiro E a vida não é assim Você escreve Poesia não dá dinheiro A gente trabalha com prazer Existe um trabalho por trás de tudo isso E a gente começou a escrever Fazer contatos Sarau É um movimento O Nicanor Você sabe disso Sarau Hoje na cidade de São Paulo É um movimento enorme Um movimento que Em cada lugar tem um sarau acontecendo Um estilo As pessoas indo Falar poesia Ouvir poesia E nós começamos a trabalhar isso E em 2005 2004 para 2005 Nós fundamos um grupo chamado Candieiro Incendiário Que é alusão A eu ter sido criado Numa região Onde não tinha energia elétrica TV e tudo Olha como engraçado A gente está na frente da televisão É um negócio danado né E aí Foi criado nessa luz E a gente fundou o Candieiro Incendiário E desde então Nós estamos trabalhando O Jaime Matos Trabalha comigo No Candieiro Há algum tempo Nós estamos aí acendendo um Candieiro Chega na casa Apaga a luz Acenda o Candieiro E vamos contar as histórias Do povo do sertão Contar as nossas histórias As nossas experiências de vida Tudo com cordel Com repente Com caso matuto E poesia E som Sabe que Você está sendo uma surpresa em São Paulo né É A gente tem também se surpreendido Com a receptividade das pessoas né Agora o Jaime 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 fala pra nós Como é que você conheceu o Carlos Galdino O Galdino é uma história Uma história de muito tempo Conheço o Galdino desde pequeno Ele Já foi meu parente Hoje ele não é mais Mas já foi meu parente Foi meu primo Fui casado com uma Com uma prima dele Há muito tempo atrás E a gente Se perdeu com o tempo aí Nos encontramos há pouco tempo Eu estou integrando o Candieiro há pouco tempo Sou letrista Já faço música há um bom tempo Sou percussionista Ritmista Sou personal dance Dançarino aqui na Lua de São Paulo E estou pesando Estou tendo Vim para pesar no Candieiro Estou Tem alguns projetos diferentes E a proposta do Candieiro é legal Ela é uma proposta muito cultural Estou aprendendo muito E faço a participação do Candieiro Então Como é que foi assim A tua descoberta Para as atividades culturais? Desde pequeno Eu já tinha minha mãe Influência de Eu sempre gostei de música Popular brasileira E Conheço Bixiga desde pequeno Lua Nova Persona Café Society Café Society Boca da Noite Eu curti muito Bixiga Então A influência da música popular Para mim é uma coisa Que já vem de muito cedo E eu componho já há muito tempo Eu não tinha Meu pai fazia violão Tocar violão Só que não tinha nada a ver Com o meu ritmo Com os ritmos que eu conhecia Que eu gostava Hoje eu acabei gostando Do ritmo que meu pai curtia Que são o ritmo no oracino Ou aquela coisa regional E aprendendo isso Eu estou Me surpreendendo Porque eu também não achei Que eu fosse Me interessar tanto Por uma música regional E hoje eu vejo Que tem tudo a ver comigo Acaba no fundo Sendo um pouco Da raiz do meu pai Da minha família E A percussão é uma coisa Que eu Tocava Não com grande interesse Hoje eu percebo Que ela tem Tem um fundamento muito grande Tudo tem uma trilha sonora Aqui tem uma trilha sonora É Numa rua tem uma trilha sonora No mercado que você entra Um barulho Um carrinho Tem uma trilha sonora Tudo tem um som Tudo tem um som Então né É muito importante Se interagir com o som Com certeza Tá E falando nisso O povo está pedindo Carlos Galdino Carlos Galdino Declama aí para nós Vamos lá Vamos fazer um cordel Um camarada Chamado Amazã E eu gosto muito De falar das pessoas Que estão ali escondidas Daquelas pessoas Que estão Como você descobre talentos Está aí mostrando o nosso trabalho Eu também gosto de mostrar O trabalho das pessoas E tem um cidadão chamado Amazã Adoro Amazã Ele tem umas poesias E uma delas Ele fala Chama-se O Santo do Pau Falante Não é um palavrão O Santo do Pau Falante Ele fala assim Foi nos anos de 70 Que eu deixei o meu sertão Cirmei De vir para São Paulo Trabalhar na construção Passei aqui um ano e meio E o dinheiro que eu ganhei Aqui mesmo se acabou E quando eu voltei para lá Levei uma roupa para andar E um rádio gravador Quando eu voltei para o sertão Tive uma ideia E ainda é boa Fiz uma estátua de pau Do tamanho de uma pessoa Pintei a bicha de preto Ficou o nego perfeito Fiz o buraco na pá Botei dentro o gravador Com um interruptor Embaixo no calcanhar Fiz mais outro mecanismo Uma mola E um cordão Quando eu pisava no pé Ele levantava a mão Aí eu fui E espalhei Minha gente Eu encontrei Um Santo Preto E bonito Não posso garantir não Mas pela cor do negão Deve ser São Benedito Quem quiser Venha espiar A imagem do negão Que responde O que eu pergunto E a dispõe Levanta a mão E a minha casa Se enchia Vinha gente todo dia Conhecer o milagreiro Encher seus pés De dinheiro Moda eu fazer A minha feira E eu gravava O que eu queria Na fita do gravador Depois era só Apertar lá No interruptor Que a fita Ia rodando E os cabra besta Pensando Que a voz Era do negão Quando alguém dava Um trocado Ele dizia Obrigado E fazia Assim com a mão Esse é um trecho Do cordel Chamado Um santo do pau falante Do meu amigo Amazan Parabéns hein Muito bom Aproveitando Você fala O teu telefone E-mail O nosso telefone É 7499 7499 9429 O e-mail É gaudino Arroba hotmail.com Lembrando que gaudino Com três L's Porque com um Já tinha Com dois já tinha Só que não tinha com três Com três eu fui lá E criei O e-mail com três L's Maravilha Então Prestigia a arte O trabalho Do Candieiro Incendiário Isso tem um blog também Nós temos um blog É candieiroincendiário.blogspot.com Gaudino Parabéns pelo lindo trabalho Imagina Eu que agradeço Agora vamos falar com o teu amigo né Jaime Matos Que prazer hein Jaime Então fala uma poesia pra nós Lembrar de uma aqui Uma pequenininha O amor é um verbo Conjugado pelo destino Quando acerto sou um homem Quando erro sou um menino Noites com luzes em mim Dias de escuridão Momentos com a razão Horas com o coração Ontem te amei Te amei, te amei, te amei Hoje eu te amo Amanhã não sei Mas se for sempre assim Com certeza te amarei Os corpos se encontram nos dedos E as almas Se encontram nos beijos Parabéns Jaime Matos Maravilha viu São pequenas palavras Mas de grande dimensão Por isso nós somos arte multicultural Galdino Sabemos que você tem mais poesia aí E o público está pedindo A gente tem outras poesias aí Mas você escolhe Sabe o que eu vou falar? Ele está com meio bigode E eu estou com o bigode todo O pessoal sempre Não, bigode, quase de barras E sabe o que acontece? As pessoas desde quando nascem Tem apelidos Não poderia ser exceção Chamavam de Seu Madruga De vários apelidos Mas eu me zanguei mesmo Quando me chamaram de bigode de arame Eu me revoltei Digo agora Vou responder a altura Sabe como é que é na empresa? A pessoa chama o bigode ali e tal Eu vou responder a altura A minha calça se rasga O meu sapato se fura Aperta a minha cintura Minha garganta se engasga Sai o nó, se desengasga Meu cabelo cai a caspa Meu guarda sol cai a aspa O meu chapéu cai a aba Tudo que é meu se acaba Mas meu bigode ninguém raspa Parabéns garoto Só para brincar com o pessoal Que tem apelidos Vou escrever isso para tirar isso de letra Olha, se você estiver em São Paulo Não deixe de ver os trabalhos de Carlos Galdino Jaime, mais uma do baú, por favor Vou fazer um poema de Humberto Teixeira Um poema de uma música Quer fazer comigo, Galdino? Vamos lá Essa música, o Humberto Teixeira e outras pessoas Tem umas músicas que não são tão conhecidas E essa é uma das que nós gostamos de fazer Nós estamos fazendo agora nesse nosso trabalho Luz dos Olhos 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 É importante que surjam artistas Que mostrem a sua realidade Que contem Porque tem pessoas que acham, né Galdino Que só os ricos pensam Só eles podem pensar Só eles conseguem fazer músicas Só eles conseguem selecionar e colocar artistas na grande mídia Por isso nós somos o irreverente E vamos para uma mídia alternativa Claro, tem muita coisa boa Muita gente boa aí É o manifesto da cultura Muita gente boa, alternativa E tem muito trabalho decente, por exemplo, da TV Vídeo Livre Que acho que é uma iniciativa Acredito ser uma iniciativa muito importante Que tem um caminho longo pela frente Porque traz a cultura De uma forma em que as pessoas Consigam ter acesso a essa cultura E de uma forma livre, né Vídeo Livre Uma forma livre que você vai lá, acessa E conhece o que há de melhor O que está rolando aí Sem que haja um jabá Então a gente acha importante essas iniciativas E a gente está aí para ser parceiro dessas iniciativas É por isso que nós dizemos para o público Venham para a Arte Multi Você também Venha E aos patrocinadores pedimos Patrocine o nosso trabalho Patrocine, não custa nada Contrate os nossos artistas Valorize a tua casa Valorize a tua terra Valorize o teu país E o povo que vive ao teu lado Senhor empresário Viva a arte e cultura Viva! Viva! Estamos recebendo o Carlos Malungo Ae Carlos Malungo Como vai? Tudo bem? Tudo bem! É um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio No programa Arte Multicultural Nós queremos o Brasil com? Música E arte Porque o Brasil precisa disso Ao invés de violência Essas coisas, né? Por que não música e poesia, né? Música e poesia, muito bom Bem a pedido Então, Carlos Malungo Eu gostaria de saber de você Como despertou esse desejo de cantar De fazer poesias? Esse desejo vem de meus pais, né? Meu pai era tocador de sanfona Um acordeon, não sei como é que eles chamam E a minha mãe cantora E eu gostava muito de ouvi-los cantar E aí foi despertando isso em mim Até que um belo dia eu comecei a escrever também Porque não decorava muitas músicas dos outros E deu nisso E hoje eu estou nessa aí De gostar de música A boa música Quer dizer, a música bem intencionada É sempre boa Mas a boa música É melhor Vocês não imaginem Fiquem bem atentos Para a qualidade musical de Carlos Malungo Sua bela música Sua música, na verdade, é uma poesia Carlos Malungo A gente tem o prazer de recebê-lo aqui E não é por qualquer motivo, né? A gente deseja fazer um trabalho diferente dos outros É certo Uma coisa mais pé no chão Uma coisa que fala do país, da terra, né? Do nosso povo, né? Das pessoas A música é muito boa quando se relaciona com pessoas, né? O sentimento das pessoas, né? Eu também gosto muito dessa música E também é um prazer estar aqui Um prazer muito grande Então, Carlos Malungo Fale pra nós Sobre os teus projetos de CDs Então, nós estamos Eu estou trabalhando um projeto Ecos do Meio Educando o Planeta Azul Com uma jornalista Chamada Rose Campos Uma grande jornalista E uma bela cantora Ela não pôde vir hoje Mas nós estamos desenvolvendo esse trabalho Já estamos produzindo CD Com músicas, basicamente, sobre o meio ambiente Falando das coisas da natureza O desmatamento A recuperação Esse desmatamento todo, né? E tem um projeto também Que eu estou desenvolvendo Um show que eu estou fazendo Chamado Outros Olhos Que são músicas de minha autoria também Faço alguns covers Mas Eu estou desenvolvendo esses dois projetos Mas que um atrapalha o outro Esse do Ecos É uma coisa maravilhosa Uma coisa que me comove muito Porque a Rose é uma pessoa que luta muito É uma batalhadora E que está me ensinando uma série de coisas Então, Rose Campos Um beijo no teu coração Eu gosto muito do trabalho que a gente desenvolve E o CD que nós estamos fazendo É muito legal Muito legal Vocês vão gostar muito Chamado Planeta Azul Vai se chamar o trabalho Ô Carlos Malungo É uma pena que a Rose não esteja, né? É uma pena, uma pena Mas você vai explicar um pouco mais Para o nosso povo O que representa esse projeto Ecos do Meio Nesse momento que De grandes tempestades Aumento do lixo Na cidade de São Paulo As pessoas não refletem sobre A produção do lixo Fale um pouquinho mais, Carlos Malungo Sobre isso Então, a responsabilidade Desse descontrole da natureza É toda nossa, né? Nós nos descuidamos, né? Hoje a gente ainda faz isso De jogar lixo na rua Essa coisa da reciclagem É uma coisa que Se a humanidade Se ater a isso Vai ser uma coisa que Não recuperar totalmente Mas a gente tem grandes possibilidades De melhorar para que o mundo seja Um pouco possível, né? Porque a violência também passa por isso Uma série de outras coisas Que não estão muito bem As tempestades Como você mesmo colocou, né? As enchentes Tudo decorre desse descuido nosso Né? Desse, como diz em mina, né? Desse desmantê-lo com a natureza Então, nós temos que cuidar Porque é uma coisa para o ser humano E esse projeto nosso Ecos do Meio Educando o Planeta Azul É um projeto que está cuidando disso Que está passando essa informação Que a gente faz com teatro Com música Isso tudo está dentro do projeto Quer dizer, a Rose que Desenvolve mais isso Porque eu entrei de carona Nesse projeto Ela me convidou para estar participando com ela Mas é uma coisa que me deixa muito feliz Porque as músicas que eu cantava Que tinha essa preocupação Mas não com essa preocupação Centrada No projeto Nessa coisa de preservação Que é a preservação que é fundamental Para nós, seres humanos Quer dizer, ou nós preservamos a natureza Ou nós vamos nos sucumbir De fumaça, né? De poeira, de sujeira De uma série de hieras por aí Se falando em outros olhos Fale para nós o teu contato O meu contato é Malungo C Malungo C De casa ArrobaBol.com.br Malungo C ArrobaBol.com.br O telefone para contato é 011-8547-9503 Tá? Aí vamos falar com Carlos Malungo E vão ter a nossa música Da melhor qualidade Que nós tentamos fazer Vamos pedir para você cantar Duas músicas, por gentileza E eu também tenho uma música Que nós estamos desenvolvendo Parcerias Inclusive eu tenho uma parceria Com o meu amigo Nicanor Jacinto, né? Que é o meu entrevistador E nós estamos desenvolvendo Esse trabalho A música se chama Concertoria É um concerto que ele fazia Na Petrobras quando trabalhava E aí a gente desenvolveu Então, é um prazer Ter amizade com Carlos Malungo E saber da sinceridade Dele como pessoa No seu trabalho cultural e social Tchau 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 Titãs Tchau O verbo renasce no sonho Voar, 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 voar Voar, 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 voar Borboleta, borboleta, borboleta Borboleta, borboleta Borboleta Malungo, que maravilha, cara! Essa é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi. Ela é pura ecologia! Essa música é de um parceiro lá do Vale do Ribeiro de Miracatu, Júlio César Costa, grande poeta. Olha, essa música deveria estar na manchete, deveria ser primeira, chamada de novela. Que legal, que legal. Mas quem sabe, né? O futuro é quem manda, né? Olha, é um prazer estar em contato com vocês. Nós procuramos trazer coisas do país, artistas do Brasil, trazer aquilo que o Brasil de bom produz. Quanto ao nosso samba... Você desafinou o meu copiolão e deixou uma nota ré caída no chão. Você desafinou o meu coração e fez da nota Mi uma sonata em si. Eu julgou o meu coração e fez da nota Mi uma sonata em si. Eu julgou o meu coração e fez da nota Mi uma sonata em si. Você desafinou o meu coração e fez da conta Mi uma sonata em si. Eu julgou o meu coração, em si. Você desafinou o meu coração e fez da nota Mi uma sonata em si. O meu coração te fez agora pra mim Uma sonada em si E num instinto que acorde em você Uma estria, um desejo de brilhar Com concertoria, sensibilidade, sonorizar E integrar a música e a poesia 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 E integrar a música e a poesia